Oi gente, bem-vindos de volta ao canal, eu sou o Bruno Nepo. Eu vim nesse mundo com o objetivo de divulgar e enaltecer a literatura, o mundo dos livros e da leitura. Então, toma mais um vídeo sobre isso. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o mundo da leitura, o mundo da literatura, dos hábitos, dos livros. Muito bem, eu deixei lá no Instagram aquela caixinha pra vocês fazerem pra mim algumas perguntas sobre a literatura, o mundo da leitura, os meus hábitos, a maneira com que eu lido com os livros. E eu vim aqui hoje responder um pouquinho essas perguntas pra vocês. E se você não me segue no Instagram, tá aqui embaixo o meu arroba. Eu indico que você vá lá, porque eu não só publico coisas aqui do canal, mas também eu publico frases de filósofos, divulgação de livros filosóficos, algum pouco de humor também, voltado pra filosofia. Então eu acho que você vai gostar bastante. Dá uma conferida lá, tá bem? Então são mais ou menos umas 12 perguntas. Vou começar rapidinho aqui pra gente não se demorar, tá bem? A Lita Underline Moraes pergunta. E aí, alguma dica de como manter o foco e concentração na hora da leitura? Bom, esse é um dos meus maiores problemas também. Eu tenho muita dificuldade de concentração, porque eu penso muitas coisas ao mesmo tempo, e a bênção desse celular e os gadgets que estão ao nosso redor todos, né, vão tirando um pouquinho a nossa atenção. A minha percepção sobre a questão é, eu precisei criar algumas estratégias pra poder ter concentração na hora da leitura. O que eu fiz, então? Eu separei um lugar, ou o meu quarto, se for de dia, né, porque às vezes a noite, o cansaço, isso faz com que a gente ceda a isso e não leia a quantidade que seja suficiente. E também uma parte da sala aqui da minha casa que é boa pra ler também. Então, primeira coisa, primeira dica, separe um espaço. Segunda dica que eu percebi pra mim, fique longe do celular. Fique longe do celular. Estipule uma meta de quanto tempo você vai ler. Eu comecei com 20 minutos. Hoje eu já leio, assim, sem parar, mais ou menos uns 40 minutos. Então faça esse propósito de separar tantos minutos pra leitura. Naquele momento ali, pra você não se distrair. Aí no começo, quando eu retomei essa minha vida de leitura um pouco mais intensa, porque eu dei uma parada há uns anos atrás, tive uma ressaca e também fiquei envolvido com outras coisas, eu instalei um aplicativozinho no meu telefone chamado, acho que se não me engano, Tide. Eu vou deixar o nome aqui certinho pra vocês, que ele faça com que a gente se foque mais na leitura. Então o que eu faço? Eu programo lá os meus 40 minutos e ele só funciona se você virar o telefone. Aí ele começa a tocar uma música bem pra você concentrar, assim, e aí você começa a ler. E se você pegar o telefone e desvirar, ele para de tocar. Isso pra mim foi interessante no começo. Hoje eu já não uso tanto, porque, enfim, no final das contas eu acabei me enjoando um pouquinho da música, mas o que eu faço é deixar o telefone longe e ler aquele tempo mesmo. Às vezes eu ponho pra despertar, enfim, mas afaste-se do telefone. Isso é uma dica primordial. O Samuel J. Santiago, meu amigo, um abraço, perguntou pra mim assim, você às vezes lê uma página toda e no final dela você não faz ideia do que leu? Alguma vez? Nossa, eu faço isso muitas vezes. Se for leitura de ficção, eu tenho mais facilidade de apreensão. Inclusive a minha leitura pra ficção é um pouco mais fluida, sabe? Então eu consigo até... eu até criei meio que uma técnica de leitura mais dinâmica e tal. Agora, se for leitura de filosofia, se for leitura de sociologia ou de algum estudo mais específico, vocês vão ver que eu preciso ficar, às vezes, minutos em cima de uma mesma frase, uma mesma página. Me sinto burro, bato a cabeça na parede, quero morrer, morro, ressuscito. Aí quando volto, falo, ah, respira, vamos lá e vamos entender isso aqui. Então rabisco as páginas, pego uma folha de lado, reescrevo a frase, troco as coisas. Vocês podem ver isso melhor num drama bem pessoal e bem atual que eu tive nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima pra vocês, do vlog de leituras do Diferença e Repetição do Deleuze, que foi um caos. Então eu me sinto burro, sim, muitas vezes e eu falo, eu li, li e não entendi nada. Socorro. O arroba Marcos Vinicius me perguntou, me indica algum livro que faça uma síntese sobre a história da filosofia? Indico. Eu acho que já até fiz um vídeo sobre isso aqui, se não foi um vídeo, foi uma live. Se tiver isso aqui, eu vou deixar aqui também nos cards do canal pra você dar uma conferida. Mas bem rapidamente, se você quiser ter uma visão histórica rápida, bem panorâmica sobre a filosofia, não é vergonha nenhuma você ler livros de história da filosofia do ensino médio. Eu indico mesmo. Tá começando, não entende, quer um panorama geral sobre os nomes, os temas, pega os livros do ensino médio, são muito bons em relação a isso. Ora, se o seu interesse é mais um estudo um pouco mais aprofundado, aí eu tenho duas obras tão desfocadas, mas estão aqui atrás, ó. Uma é a obra do Giovanni Reale, tem essa versão antiguinha que eu tenho e tem uma mais nova. E também tem essa aqui do Russell, que também é muito boa, que é uma versão da história da filosofia. Tem tantos outros livros também, eu acho que eu já indiquei nesse vídeo que eu deixei aqui em cima pra vocês, tá bom? E também tem, eu tô olhando aqui na frente da câmera, esse livrinho aqui da Globo e esse aqui também de antologia de textos filosóficos, que eu gosto bastante. A Marina Gonçalves Silva pergunta, como você consegue ler tantos livros? Meu Deus! Na verdade, eu acho que eu aparento que eu leio mais do que eu leio, assim, não é algo gigantesco. Tem gente que lê muito mais do que eu, inclusive a minha rotina não permite que eu leia tanto quanto eu gostaria, né? Ser professor e tal, preparar aula, coisa de prova, enfim, andar pra cá e pra lá. Pra dar aula nas unidades de colégio que eu dou aula. Enfim, o que eu faço? Eu me organizo, né? Eu tenho uma meta de leituras, que eu tô meio que flopada, acho que nela. Tenho uma meta pra ler 50 livros no ano, que seria mais ou menos 4 livros por mês. E eu deixei ali uma folga de mais 2, porque eu sei que nas férias, eu leio um pouco... Nas férias e feriado, né? Eu leio um pouco mais. Eu também vou alternando o nível de dificuldade. Então, com essa meta, eu trabalho pra que ela funcione. É claro que a meta não pode sufocar, gente. Então, eu faço mais ou menos uma meta de 1... São 4 livros por mês, 1 livro por semana. Então, eu me organizo pra que mais ou menos eu leia 40 minutos a 1 hora por dia, que dá pra isso acontecer. E como eu tava dizendo, eu vou alternando as dificuldades. Eu não ponho 4 livros pesados de filosofia pra ler no mês. Eu ponho 2 de filosofia, 2 de literatura, um com menos páginas, um com mais páginas. Então, eu faço esse jogo pra que eu consiga conhecer o máximo de histórias possíveis em menos tempo. Eu tenho essa loucura de querer conhecer o máximo de coisas possíveis. Então, às vezes, os calhamaços, os livrões, eu vou deixando um pouco mais de lado e vou colocando mais livros menores, porque parece que eu vou viver pouco a loucura da pessoa. Parece que eu vou viver pouco e eu preciso conhecer muita coisa em pouco tempo. A Lita Underline Moraes pergunta Qual o seu estilo de marcações nos livros? Eu também acho que já fiz um vídeo sobre isso. Se tiver, eu vou deixar aqui. Mas, enfim, eu marco os livros de ficção com flags. Eu não gosto muito de marcar os livros de ficção com caneta e tal. Não que eu ache ruim, não que eu tenha nada contra isso. Mas eu prefiro marcar com essas flagsinhas, que são essas bandeirinhas aqui de plástico que colam nos livros. E os livros de estudo mesmo, eu marco com caneta, com lápis, escrevo, faço códigos. Então, eu até compartilhei também no meu vlog de leituras. Tem o link aqui em cima. Que eu faço isso de acordo com o que eu penso na hora. Às vezes, marco uma cor pra elementos históricos, outra cor pra conceitos. Aí, isso muda um pouquinho, tá bom? O Instagram do meu amigo também, que tem um canal aqui no YouTube. Dá uma olhadinha. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo também. Liga.dos.filósofos pergunta. Quais cuidados devo ter com as traduções? Bom, muito, se for livro de filosofia, né? Eu tenho muito cuidado com isso. Se for um livro de filosofia pra estudo, pra produção de artigo, pra entender alguma coisa, eu sempre procuro um tradutor de uma editora séria, tá? Um tradutor que seja filósofo também. Não adianta o tradutor ser só conhecedor da língua original. Porque, na verdade, o que tá escrito ali não é só um texto que precise de uma interpretação, de uma tradução direta. Tem todo um contexto, tem toda uma explicação por trás daquele texto. Então, eu me tomo cuidado desse tradutor ser filósofo. E, certamente, depende do filósofo, tem sempre um tradutor mais indicado, né? Então, procure o tradutor mais indicado para aquele filósofo. Agora, se for um livro de literatura, eu sempre procuro uma tradução que seja também elogiada ou de uma editora séria. É sempre bom procurar uma editora mais séria. Porque isso ajuda muito. Você confia na editora, você confia que a editora também confie em seus tradutores. A Bíbia Bueno pergunta Como faço para superar um relacionamento finalizado com um livro apaixonante e cruel? Olha, quando eu termino de ler um livro apaixonante e cruel, que me dilacerou, que me marcou muito, eu provavelmente marco ele todo de novo. Foi o que eu fiz com 1984, esse livro me marcou muito. Eu revisitei. Aí sim, eu abri uma exceção. Marquei o livro. Fiz anotações externas. Então, eu estendo meu relacionamento com aquela obra. Eu escrevo sobre aquilo, eu compartilho. Então, e mantenho ele no lugar da minha estante de destaque. Então, é bom sempre você manter esse relacionamento com esse livro. Você não vai superar, mas você vai sempre estar com ele num lugar quentinho do seu coração. Você pode ler também outros textos sobre o livro, outras impressões, ou outros textos do autor. Enfim, mas aí já não é a mesma coisa. Agora o perfil desenhos underline inscritos, que é de uma aluna minha. Inclusive, eu indico que você siga, porque ela faz uns resumos lindos, lindos, lindos. Vai lá no Instagram e dá uma conferida. Pergunta Como não procrastinar? Tô enrolando para ler uns cinco livros. Então, é aquela dica que eu falei. Metas, organização, horários. A pessoa da desorganizada está dizendo isso. Então, você tem que colocar ele num lugar da sua estante que você olha todos os dias. Uma dica muito interessante. Leia em conjunto. Tenha grupos de leituras. Encontre alguém para ler junto com você. Para vocês, de 15 em 15 dias a gente conversa sobre essa obra. Porque isso obriga você a ler um pouco mais. Consuma também na internet conteúdos e literatura. Porque isso vai animando a gente a ler cada vez mais. A se aproximar mais do mundo da leitura. O Alexander de Vargas pergunta Quantas horas lê por dia? Lê com metas? Então, já falei isso aqui antes. Eu tenho essa meta que eu já coloquei aqui. Mas, por dia, é meio complicado dizer quantas horas eu leio. É muito dizer horas, porque eu tenho uma rotina bem acumulada. Mas o que eu faço é Eu procuro ler no mínimo 40 minutos por dia. Chegando a 2 horas, 3 horas nos dias que eu estou mais de folga ou com mais tempo, né? Eu divido isso em blocos de tempo de 40 minutos, como eu falei, né? Eu acho que 40 minutos é o máximo que eu consigo ler direto. Então, leio 40 minutos, paro, falo se eu faço alguma coisa. Eu vou ao banheiro, resolvo alguma outra coisa, volto. Mais 40 minutos. Então, no máximo, 2, 3 horas. Mas, no mínimo, certamente 40 minutos por dia. Perfil WBernard6 pergunta Quais livros tu indicaria para jovens que começam a despertar um interesse pela filosofia? Eu acho também que já fiz um livro sobre... um livro... um vídeo sobre isso. Se tiver, eu ponho aqui. Mas, bem rapidamente, o clichê, né? Desculpa, gente. É difícil achar outro pra começar assim tão bom. O do Justin Gardner, que é o Mundo de Sofia. E o Aprender a Viver, do Luc Ferri, também eu acho que é bom. E alguns, às vezes, alguns livros de filósofos que são mais pop, assim. Ou então, às vezes, livros de filosofia que são atualizados como quadrinhos, com mais ilustração. E tem acontecido isso ultimamente, tá? Inclusive, eu vi esses dias um do Nietzsche, o Zaratustra, em quadrinhos. Olha que interessante. Então, às vezes, procurar essas versões assim. A ThaySW pergunta Como quebrar aquela ressaca literária? Ai, difícil. Mas eu sempre saio de uma ressaca literária, respeitando o meu tempo, não me cobrando. Ai, você não tá lendo. Não, para com isso. Não se cobre. Mas, aproxime-se de um livro que você sabe que seja um estilo que você gosta. Sempre que eu tô numa ressaca literária, eu volto a ler um livro de suspense, que é o meu caso. Eu adoro livro de suspense, thriller, psicológico. Ou então, até quase um terror também eu gosto. E que seja de fôlego. Então, toda vez que eu tô caindo numa ressaca, eu pego um livro que eu gosto. Nesse caso, são esses estilos. E aí, eu vou engajando de novo. Então, procure minha dica. Procure um livro que você gosta. Ou um estilo que você gosta, na verdade. O perfil Gato da Estrada, que é da minha amiga Gabi. A literatura influenciou na sua escolha para cursar filosofia? Eu já contei a minha história também sobre como é que eu fui parar na filosofia. Tá? Naquele vídeo, acho que sobre 50 fatos sobre mim. Mas, enfim. A literatura não me influenciou para cursar filosofia. Mas a literatura me engaja muito na leitura de filosofia. Principalmente, nas minhas leituras atuais. Que eu tenho feito cada vez mais pontes entre literatura e filosofia. Então, a literatura, eu acho que é uma porta aberta para diversos conhecimentos. Você consegue tirar vários elementos de conhecimento dos livros. E eu acho que hoje eu leio diferente, inclusive, por causa da filosofia. Bom, gente. Eu acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, porque eu acabei respondendo um pouquinho rápido. Põe aqui embaixo para mim nos comentários, para a gente continuar conversando. Ou lá no Instagram. Não se esqueça de curtir o vídeo. Se inscrever no canal, se você é novo. Ativar o sininho das notificações, porque isso ajuda muito o conteúdo do canal. E não esqueça também de compartilhar isso nas suas redes sociais. Ou com aquele amigo, amiga que você acha que gosta de leitura e de livros. A gente se vê numa próxima. Tchau!